Vó, pai! Vó, pai! Vó, pai, pai! Oi, vovó! Olha que a vovó comprou pra você uma bolsinha e uma roupa. Muito obrigada, vovó! Eu já vou usar essa roupinha hoje! E pra menina? Pra você o que, Jéssica? Uai, vó! Meu presente! Vó? Não! Quem disse que você é minha neta? Minha neta é a Maria? Maria Clara, você é adotada. Nem sei por que minha filha foi fazer isso. Nossa, vó, por que você trata a Jéssica assim? Ela é tão boa com a senhora. E, ó, quer saber? Ela é minha irmã, sim. Sendo de sangue ou de coração. E eu não vou deixar você falar assim com ela. Pensa melhor no que a senhora tá fazendo. Maria Clara, você tem razão. Jéssica, você me perdoa. É claro que eu te perdoo! Eu posso chamar a senhora de vó? Pode sim! Vem cá, dá um abraço na vó, vó! Jéssica, a hora que você quiser, você pode usar a minha bolsinha e a minha roupa. Tá bom, Maria Clara! Obrigada! De nada!